Bom, você tá ligado que além dos vídeos, mano, a gente faz live também, né? Tanto na Twitch, tanto aqui no YouTube, hein? Primeiro link na descrição. E aí, rapaziada, é isso aí, mano. Vamos tá fazendo uma fleizada de Rafaela aqui, cara. Eu tô um pouco triste, vou falar pra vocês, não vou mentir, porque eu queria fazer ela na Jungle, mas aí o Meliodas, o versus 9, não confiou em mim, cara. E eu vou ter que curar. E ele também queria que eu pegasse tanque, mas eu falei... Cara, eu gosto de curar, eu não gosto de apanhar, então eu vou de suporte, então... E o meu objetivo aqui é roubar o máximo de kill que eu conseguir, então... Será que pelo menos suma 5 kill roll? Mano, fé em Deus, mano, só dá ali. O Meliodas, um versus 9, não entende de meta, mano. Rafaela Jungle é meta. Dá ali, rapaziada, já vou falar logo aqui, ó, fazer a Curin já era, mano. Eu não sei se... É, eu vou fazer build tank, né, mano? Será que faço buildzinho tank? Deixa eu ver as builds recomendada. Vou tentar fazer uma assim, mais ou menos. Ah não, mano, essa é muito chata, mano. Olha lá, mano, o foco do bicho muda, velho. Eita! Ó, colocou algum bichinho por aqui, hein, Zaz? Quer ver. Eu me pergunto, hein? Cara, vou pegar informação aqui, hein. Pegou a lance. O lance não conseguiu pegar, mas dá pra cobrar, mano. Dá pra cobrar. Cobra no tanque. Olha aí. Manda um desculpa, né? Manda um desculpa. Tá volando naquela Leslie, mano, né? Eu acho que eu vou fazer logo o domínio, será, velho? Dominiozinho? Que isso? Que isso, cara? Vou dar um desculpa. Foi sem querer, rapaziada. Sem querer. Sem querer roubar, não. Desculpa. Um livrinho, né? Dá aquela receração de mana. Tá, farmamos aqui. Beleza. Deixa eu descer. Dá pra fazer torto, mano? Contigo, mano. Tema, não. Não temos. Não precisava gastar vingança, dragãozinho. Isso, você tá bravo? Sai. Morri. Carnicento? Carnicento do caramba, velho? Tá bom, tá bom. Quando não tá nascendo, não tá mais fazendo somzinho, velho. Eita, coisa ruim. Tá bom, tá bom. Vou formar isso aqui, mano. Força seu, tá. Vai, mostra muito comigo, não. Eita, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. O cara é bom, rapaziada. O cara é bom. Free Story. Vou deixar esse mid aqui. Meu Deus, tô chegando. Eita. Não, desculpa. Cadê o milho das velhas, velho? Morre, coisa ruim. Nossa. É quase que eu bati as botas, velho. Ah, não. Ele botou na frente. E ainda morreu. Ok. Ok. Mas foi meme agora, hein? Foi meme. Foi muito meme agora esse Lancelot, velho. Bora, minha. Tô com você, meu. Bora, minha. Bora, minha. Sem medo. Xinga a mãe dela, minha. Xinga a mãe dela. Caraca. Vou ter que salvar mesmo. O que é isso? O que é isso? Segura aqui agora, rapaziada. O que é isso? Não. Bem jogado. Apoiamos os inocentes. A farol Natalina. Dingo Bell. Caraca, esse bichinho dos Asks é chato, hein, mano? e morri tá bom tá bom o zask tá bastante legal por conta do buff na pluma mesmo nossa cuidado cuidado que você vai tomar você vai tomar toma ai meu amigo lance to a caminho to a caminho já fiz o primeiro win tem que pegar o jawa tem bastante roubo de vida lá nossa alteriza né velho não entendi nada vou lá com o meliodas sai 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 cura para todos cara é mano vou fazer primeiro esse porraça velho deu branco no win tem cara vem johnson vem opa vai que eu te solo mano não to pra brincadeira hoje não johnson anda lesb ela não andou toma droga errei que susto achei que ia morrendo eu nem passei o famoso velho agora vai sair ai mia toma fala dela prometeu nada entregou tudo caraca caraca estão zoando meliodas mano vou até falar caraca meliodas estão te zoando mano deixa não deixa não toma vem eu vou te enganar com sua mãe bora dragão ai vai ó tanca ai dragão vai tá no caso um um furada e aí é uma luz de uma vida me dá me é cura para todos o maluco tem escuro mano é E aí 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 Cura para todos Maluco! Solta o dragão, maluco Maluco Eu tinha um ano Eu tinha um eita A função aqui é perigosa Ai Vem então, se vocês é monstro. Ixi, já gastei meu prime shot, quero gastar duas vezes. Não tem ninguém aqui. Olha a minha como vai lá em cima, mané. Não me engana, você não tem cérebro para isso. E eu estou falando do Carlos de regenerar o tanto de vida cheia, beleza. Vamos. Caraca, Meliodas. Opa, também tem que ter, né. Caramba, Meliodas, é osso, mano. Pô, Meliodas, você não sabe finalizar? É osso, Meliodas, é osso, cara. Caramba, todas as kills. Pô, Meliodas, não é assim, né, cara. Não é assim, Meliodas. Caramba, Meliodas. Caramba, Meliodas. Caramba, deixa eu pensar, Meliodas. Ih, mano, ih, mano. Deixa eu ver a composição lá. Ele fez a mágica, mano. Vou fazer logo uma Radiante por conta dos osso. Te salvo, eu te salvo. Hum, xingou minha mãe, xingou minha mãe aqui, xingou minha mãe. Vem aqui, vem aqui, Meliodas. Eita. Ativa o... Tá complicante, tá complicante. Tome, Meliodas, tô curinha. Vem, Raia, vem na fome da torre, não vai vir não, né. Você sabe seus limites, tá certo. Rafa de... Mano, seria bom o Iacão, mas eu tô super, velho. Alô. Alô. Cara, você já ouviu falar da lenda do Meliodas 1v9? Ai, gente. Acompanha, cara, acompanha. Sem zoeiro, Meliodas. Eita. Ninguém pega na minha... Na minha Mia. Ih, matou a Mia ainda. Nossa. Então. Meliodas, eu vou te salvar. Calma, Meliodas. Meliodas, você é melhor que isso. Meliodas, tô com você, irmão. É isso aí, Meliodas. Ih, morreu. Solado, bicho. Eu vou te salvar a Eudora. Seu time destruiu uma... Então. Vem então. Eita. Socorro, Eudora. Que isso. Explosão pura. Hum, aí o Dragão foi com Deus e Meliodas ainda morreu, cara. Será que eu faço um corta cura? Vou fazer, só para me dar mais defesa, velho. Meliodas é engraçado, mano. Eu ai, é o que eu vou saber. E minha aqui, ó. Nossa. Oxi, tinha nada ali. Isso, Miya, quero o jogo pra você não? Ai. Ai, xingou a minha mãe, xingou a minha mãe aqui. Porra. Meliodas. Meliodas. Bom, Mia. Mia, para de bater. Ai, meu deus. Ai. Já era, morri. Eu não entendo isso. Meliodas, Meliodas É, mano, Meliodas vai fazer a boa Ah não, velho Era pra eu pegar o Red, mano Se bem que a minha tá jogando bem, cara Mas eu tenho que acompanhar o Meliodas É agora, Meliodas Vamos brilhar Mano, eu confiro Meliodas Meliodas, você acha Achou que eu ia roubar, cara? Puxar o mid aqui comigo, Meliodas Eu não fiz nenhum corta-cora Vou fazer agora, de último item, dane-se, velho Que agora, Terizla fez Terizla nem fez roubo de vida, ninguém lá tem Cara, ninguém, opa Calma aí, ninguém lá fez roubo de vida, cara Vou fazer alguma queimação, velho Tem domínio Opa, calma aí, calma aí, calma aí, você salvou meu companheiro Ih, morreu Hum, então você é uma muralha mesmo Não é Terizlinha Seu sapequinha A minha solo, Lord A minha solo, Lord Cara Que triste Isso foi triste, cara Isso foi triste Tô com você, mano Tô com você, mano, vai Com você, dragãozão O Guit não dá ré Olha, o Meliodas tá chapando no frag da Mia, velho Tá em live no YouTube? Não tô não, maninho Somente na roxinha É Esse Lord aqui Meliodas tá fazendo red Meliodas, limpa o bote Meliodas Ai, ele vai limpar, boa Meliodas, não Meliodas, faça o freestyle Surfe Surfe, Meliodas, surfe Puxa 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 Meliodas Puxa, Meliodas Volta pra torre O que é isso, Meliodas? O que é isso, Meliodas? Ai, meu Deus Meliodas, o que que foi isso, carinha? Pô, velho Não vai perder isso Não aceito perder isso Não aceito perder isso Eu não fui, como as águas de um bom Bom, tá bom O Gonson bateu ali, coisa boa Que isso, vocês, Immobilete? Quer o jogo pra você não? Quero não, pô Cara, aliás, o último item seria bom fazer um gelinho, cara, talvez Dá uma informaçãozinha Droga Ih, tomara que ele não tenha visto Tem alguém aqui? Caraca, que dano foi isso que eu tomei, cara Toma aí, rapaziada Eu tenho que usar Cuca, velho Eu não quero fazer Lentidão, mano Lentidão não é legal Não, Mia Esse Lord, rapaziada É o Lord da E-Play, mano O melhor é estar com Deus, mano O melhor é estar com Deus, mano Não tem Cura para todos Contentei Cura para todos Caraca, Meliodas Eu confio em você, Meliodas Não, Meliodas Não precisa andar Fica aqui quietinho Meliodas tá Tá 7-6 Tá positivo, mano Cura para todos Ele vai me levar a torre Cura para todos Cura para todos Tomei de onça É, tô rica Não tem muito o que eu fazer, não Nossa Pua, Meliodas Vai Eita Eita Carinha, é agora Tô sentindo Pua, Meliodas Pua, Meliodas Ah não, Meliodas Morreu Me perdemos Meu Deus Eita, no bot tem mais Vai, Mia Caraca, cara Estou ficando doido aí, Jubis Beleza? Eita, dragão Como que o Raibu usa só um dragão, cara Não, não Não, não Não, não Não, não Que isso Não Viva Mano Eita 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 Tá bom Que susto. Oi? Troca feita, o cara tá trocando a Leslie por um buff. Troca feita, por favor. Ai Cristo, Senhor Jesus. Cristo. Deus, sou eu aqui de novo. Deus, sou eu de novo. Deus. Caraca, porque eu tô tomando ult, velho. Sai daí, milhudas, sai daí. Eu vou te salvar, eu vou te salvar, milhudas. Ele forçou minha ult, era isso que ele queria cipar. Hora do Lorde. Leslie Flash, tá bom. Cura para todos. Vai lá, milhudas, vai lá, milhudas. Mas fica aqui, cara. Milhudas, é agora, tá na sua mão, milhudas. Milhudas, por que você apareceu? Caralho, é um milhudas. Eu queria gritar muito, mas eu não posso. Milhudas, eu vou te salvar, você merece. Não, 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 milhudas, milhudas. Milhudas. Recua. Meu Deus. Meu Deus. Sou eu aqui de novo, Deus. Eu tô de Rafaela, por favor. Me escuta, Deus. Eu sou um anjo. Por quê? Por quê, cara? O que eu vou fazer com isso aqui, velho? Eu só tenho uma varinha de gelo. e um livro. Meu Deus, cara. Eu tô ficando louco. Sai, Johnson. Sai. Sai. Não. Não, eu me recuso. Eu me recuso a perder isso. Vamos te curar, dragão. Toma, cura para todos. Dragão. Não, cara. Não. Eu tentei. O Milhudas vai nascer. O Milhudas vai nascer. O Milhudas vai nascer. O Milhudas nasceu. O Milhudas nasceu. Vai, Milhudas. Vai, Milhudas. Vai, Milhudas. Não, cara. Não, cara. Opa. Eu tô louco, cara. Milhudas, eu confiei em você, Milhudas. Eu postei minha casa, Milhudas. Nem um site de aposta por você, Milhudas. Poxa. MVP, Milhudas. Isso não era para ser assim, Milhudas. Meu Deus. Apaziada, eu vou postar isso, cara. Eu me diverti é o que importa. E, cara... Se você não quer um... Ai, cara. Se você não quer um Milhudas no seu... Se inscreve no canal. Me ajuda a bater 14 que até o final do ano, tá bom? E deixa o like. Se inscreve. Comenta. E tamo junto, rapaziada. Até a próxima e tchau. 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 Tchau.